Este é o canal do Vovô Moleque! E a brincadeira de hoje será com dinossauros! Eles invadiram o canal do Vovô! Socorro! E vocês vão ter que adivinhar os 10 dinossauros escolhidos pela produção! Bora pro top 10! Número 10! Repa! Esse aí já chegou jogando capoeira! É o golpe do rabo gordinho, haha! Vocês já sabem quem é, pessoal! É o anquilosauro! Ele tem essa cara de bravinho aí, mas o anquilosauro era herbívoro! Só comia plantinhas e saladinhas! Número 9 Em nono lugar, um grandalhão que parece o T-Rex! Mas não sei, não! Os braços dele estão muito compridões pra ser o T-Rex! Vocês já sabem! Isso mesmo! É o holossauro! Nossa! Esse não é bonzinho que nem o anquilosauro, não! Parece mais malvadão! Número 8 E o que é, o que é? Um dinossauro gordinho que anda com uma armadura nas costas! Já posso falar, né? É o estegossauro! Vocês sabiam que estegossauro quer dizer lagarto telhado? É! Telhado é feio, mas até que faz sentido! Gostei! Número 7 Em sétimo lugar, o esqueletão de um dinossauro gigante que só come plantas e é muito pesadão! Que molezinha! É o brachiosauro! Olhando bem assim pra ele, será que o filme do bom dinossauro foi feito com brachiosauros? São bem parecidinhos, né pessoal? Número 6 E o que é, o que é? Um dinossauro voador! Esse nem precisa de muita dica! Vocês já sabem! É o pterossauro! No filme do bom dinossauro, tinha um grupo de pterossauros vilões! Se eu encontrasse com eles, corria rapidinho pra debaixo de uma caverna! Atenção meus amigos! Quem estiver gostando do canal do vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer, pastandão! Número 5 Em quinto lugar, outro pescoçudão e que tem um rabo bem compridão! Nossa, facinho demais! É o brontossauro! Ah, eu lembro do desenho dos Flintstones! Eles comiam filé de brontossauro, acredita? Tem que ter muita fome! Número 4 Hum, e o que é o que é? Ele parece um primo do tiranossauro Rex, só que tem alguma coisa nas costas! Eu que já sei quem é! É o espinossauro! Esse daí não é herbívoro não, pessoal! Ele comia bastante carne! Se eu fosse um homem das cavernas, não ia dar a bobeira perto dele não! Número 3 Em terceiro lugar, um chifrudão que era muito do Dorminoco e não era dos dinossauros mais rápidos não! Ah, tá muito molezinha! É o Triceratops! Ele deve ser um parente bem distante do rinoceronte, não é mesmo, pessoal? Número 2 Em segundo lugar, um dinossauro que é muito do rapidinho! Nem precisa de mais dica! Quem aqui já sabe? É o Velociraptor! Eu sempre achei que ele corre de um jeito muito engraçado, pessoal! Parece que vai tropeçar, todo desengonçadão, hahaha! Número 1 Em primeirão só podia ser ele! O mais famoso de todos os dinossauros! Eu aposto que todo mundo aqui vai acertar! Manda brasa, produção! É o T-Rex! O T-Rex aparece em muitos filmes do cinema e também em muitos desenhos animados! Que demais! E atenção, pessoal! Os dinossauros foram os mais votados no tabelão lá no site do vovô! E agora quem entrou pra votação será o vovô cantando! Eu quero ver todo mundo correndo lá pro site do vovô pra continuar com essa votação! E não deixem de mandar as suas cartinhas pra mim também lá no site! Eu amo! Eu estou lendo e respondendo todas por e-mail! Um abração enorme pra todos vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!